A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. Apenas 10% dos indivíduos expostos ao bacilo desenvolverão sintomas de tuberculose. Nos 90% restantes, a bactéria é controlada pelo sistema imunológico ficando inativada, ou seja, incapaz de ser transmitida ou de provocar qualquer sinal de doença. Esses pacientes, porém, podem desenvolver tuberculose tempos depois, se houver alguma queda na sua imunidade que permita a proliferação da bactéria. Nos pacientes que desenvolvem tuberculose ativa, a grande maioria o faz através da tuberculose pulmonar. Porém, o bacilo de Koch pode acometer outros órgãos do corpo que não os pulmões, como por exemplo os gângulos, os ossos, a pele, etc. Nesse artigo, vamos abordar os mais comuns sinais e sintomas da tuberculose pulmonar e da tuberculose extrapulmonar. Como a forma pulmonar é a mais habitual, daremos ênfase aos seus sintomas. Número 1, febre. A febre é um dos sintomas mais comuns da tuberculose, tanto na forma pulmonar quanto na forma extrapulmonar. Em geral, uma febre alta, acima dos 38 graus, diária e com predomínio no final do dia, chamada de febre vespertina. Nos idosos, porém, a tuberculose pode surgir sem febre. Número 2, suores noturnos. Outro sintoma de tuberculose muito comum são os suores noturnos. Alguns pacientes com tuberculose podem apresentar os suores noturnos mesmo sem a presença de febre. Número 3, tosse. A tosse é o sintoma mais comum da tuberculose pulmonar, mas não costuma estar presente nas outras formas de tuberculose. Um paciente com tuberculose urinária ou gastrointestinal, por exemplo, só apresentará tosse se também tiver tuberculose pulmonar ativa. A tosse da tuberculose pulmonar é crônica, com duração de semanas. Geralmente, inicia-se como uma tosse seca, agravando-se ao longo dos dias, podendo evoluir para uma tosse puro-lenta, com espectoração amarelo-esverdeada. A tosse com catarro da tuberculose é diferente da tosse da pneumonia, por ser um quadro mais arrastado, que evolui durante semanas. Na pneumonia, o quadro de febre alta e tosse evoluem em poucas horas, fazendo com que um paciente procure ajuda médica em 24 a 48 horas. Na tuberculose, o paciente só sente suficientemente mal para procurar um médico vários dias, às vezes semanas depois do início da doença. Número 4. Espectoração com sangue. Com o passar dos dias, a espectoração puro-lenta pode se transformar em espectoração sanguinolenta, que recebe o nome de hemoptise. O catarro com sangue é um sintoma típico da tuberculose em fases mais avançadas. Número 5. Falta de ar e cansaço. A falta de ar é um sintoma comum da tuberculose pulmonar e ocorre geralmente em fases mais avançadas, quando o acometimento do pulmão já é extenso. A falta de ar no início do quadro ocorre apenas durante o esforço, porém, com a evolução da infecção, passa a surgir mesmo em repouso. Ela também pode ser causada por acometimento da pleura do pulmão, que provoca derrame pleural, a água na pleura, ou o pneumotórax, o ar na pleura. O cansaço, por outro lado, é diferente da falta de ar e ocorre em qualquer forma de tuberculose, sendo caracterizado por falta de forças, sensação de mal-estar, vontade de ficar deitado o tempo todo e desânimo. O cansaço não é por acometimento pulmonar, mas sim pelo quadro de infecção grave. A dor torácica, nos casos de infecção pulmonar pela tuberculose, costuma ser na região das costas, geralmente do lado do pulmão mais acometido. Pode surgir por vários motivos, desde a lesão do pulmão pela própria tuberculose, quanto pelo esforço causado pela tosse crônica, ou mesmo pelo acometimento da pleura pela infecção. Nesse caso, o mais típico é a dor surgir durante a respiração profunda, e a chamada de dor pleurítica. Número 7. Perda de peso. A perda de peso e a falta de apetite ocorrem em todas as formas de tuberculose. É comum o paciente se apresentar ao médico assustado pela perda de 5 a 10 quilos nas últimas semanas. Número 8. Linfonodos aumentados. O aparecimento de um ou mais linfonodos aumentados e palpáveis pelo corpo é um sintoma típico da tuberculose ganglionar. A apresentação mais comum é o surgimento de um único linfonodo aumentado, não doloroso, em um adulto jovem sem outros sintomas, como febre, perda de peso, tosse ou cansaço. Porém, não é incomum o paciente apresentar mais de um ganglionamento ou ter a forma pulmonar e ganglionar juntas, fazendo com que os sintomas descritos anteriormente estejam sim presentes. Em cerca de 70% dos casos, o gângulo surge na região do pescoço e ao exame apresenta-se como uma massa endurecida e bem aderida. Outros locais onde costumam surgir os linfonodos são as axilas, acima da clavícula, no cotovelo ou na virilha. Exames radiológicos conseguem identificar linfonodos aumentados em regiões mais profundas, como na cavidade abdominal e no mediastino, que é a região dentro do tórax. Número 9. Dor óssea. A tuberculose óssea costuma se manifestar como dor nos ossos, principalmente dor lombar, por acometimento das vértebras da coluna pela infecção. É chamada de mal de pote. A tuberculose óssea não é uma forma muito comum e a dor costuma ser apenas leve ou moderada no início do quadro. Se não houver febre e perda de peso, o médico não costuma e nem deve suspeitar da doença em pacientes com queixas de dor na coluna. A radiografia da coluna costuma ser normal nas fases iniciais, sendo necessária a realização de tomografia computadorizada ou ressonância magnética para o diagnóstico precoce. Número 10. Sangue na urina. A tuberculose do sistema urinário costuma se apresentar como um quadro de infecção urinária que não cura com os antibióticos tradicionais e não é identificada pelas uroculturas. A bactéria geralmente se aloja em um dos rins e provoca dor na região lombar associada a sangue e pus na urina, às vezes de forma microscópica, só detectável pelos exames laboratoriais de urina. Se não tratada a tempo, pode levar à destruição dos rins. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.